Começa mais um Bombando na Rede. Estamos na Índia. População, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Mesmo sendo um país tão populoso, aqui existe o respeito à cultura, à arte, à tradição. Para começar, é aqui que encontramos o monumento símbolo do amor, o Taj Mahal, construído a mando de um rei após a morte da sua rainha. Todo feito em mármore branco e pedras preciosas, o Taj Mahal é hoje um túmulo gigantesco e patrimônio da humanidade. Outro lugar impressionante é o Rumayon, um mausoléu mongol construído no século XIV. Na Índia, é impossível não se encantar com as cores vivas e chamativas. Tudo parece um mistério, seja nos véus que escondem a beleza ou nas festividades que abraçam todo mundo como uma grande família. Encontramos sítios arqueológicos como esse, Eloura, tudo é tão suntuoso. Olha o capricho nos detalhes, na grandiosidade de seus monumentos. A fé por aqui é quem dita as regras da sociedade, seja no hinduísmo ou no budismo. O transporte por aqui é feito assim, no lombo do elefante ou do camelo. A sensação que nos dá é que tudo por aqui se passa a passos lentos, deixando a brisa soprar as areias do tempo, como atividade de tecelagem, colorir os tecidos ainda de maneira artesanal. O Rio Ganges desliza suave e corta boa parte desse país. As ruas são assim, estreitas e normalmente lotadas. Povo alegre, festeiro. As mulheres indianas levam a vida assim, repleta de cores, mistérios e adornos. Não importa a classe social, todas se enfeitam diariamente. Na Índia é possível ver o equilíbrio entre o homem e a natureza, que é reforçado a todo instante. Ao conhecer esse universo, você levará muito mais que boas fotos. Levará lembranças de lugares inesquecíveis. Fica por aqui mais um Bombando na Rede. Até semana que vem, hein? Legenda Adriana Zanotto